No dia 2 de dezembro, a Albertina encerrou sua participação na primeira Copa de Futsal da cidade de Santo Antônio do Jardim. As crianças do Sub-9 e Sub-11 conquistaram o terceiro lugar. No Sub-13 e no Sub-15, a Albertina ficou com o vice-campeonato. Agradeço ao prefeito Oswaldo Moreira e ao vice Tiago Krauss e ao diretor de esporte Gustavo, pelo convite e pela recepção durante toda a competição. Faço um agradecimento especial ao prefeito João Paulo e ao vice Marquinhos do escritório e a todas as secretarias e diretorias que apoiam o esporte de nossa cidade. Aproveito a oportunidade para parabenizar o professor Luizão Madeira, que tem realizado um excelente trabalho em prol do desenvolvimento de nossas crianças. Aos pais, amigos e atletas, agradeço pela confiança no trabalho de nossa equipe. Isso é só o começo. Tenho absoluta certeza de que, com muito esforço, nossas crianças brilharão ainda mais. Aos pais, amigos e atletas, agradeço pela confiança no trabalho de nossa família.